Boa tarde para todos, para minhas amizades de Facebook. Já cheguei a Lisboa, à estação de Lisboa. Estou aqui em Lisboa, à espera de taxa que vim buscar para a TVI. Eu estou muito chateada com as pessoas que me estão a fazer. Não é justo, eu não mereço. Aquilo que estou-me a fazer não é justo mesmo. Não tenho explicação aquilo que estou-me a fazer. Só obrigada a fazer estes vídeos, porque eu vou processar as pessoas, que a não me partilharam os vídeos e a defamar-me. Vou, vou a homenagem da TVI. Que a não me defamar, a dizer que eu sou tola, preciso ir para o manicómio, preciso ser internada, isto não vai ficar assim. O Hermes José também, boa contas com ele. Não vai andar a fazer o que queres. Temos pena. Espera, eu não mereço que ande a fazer pouco de mim, porque eu sou eu, e eu sou eu. Estou aqui. Estou aqui, na estação de Lisboa. Na estação de Lisboa. Quem fez pouco de mim, vai ver. E já vão pagar a mim, para andar a fazer as coisas de mim. Eu não admito. Pode-me estar a fazer pouco de mim. Porque eu, porque ninguém gosta que faça pouco de ninguém. Cada um é que o Santo é. Ok? Esta é só no Lisboa. O que é o mundo, pessoas? As pessoas aqui são adequadas. Não andam a fazer cenas tristes, como aquelas caras no Facebook. Têm mais nada a fazer. Só se tentasse a dormir. Se elas tentassem a dormir, era bom. Era bom que fosse para dormir. Me andam a falar da vida dos outros. A vida dos outros. Me andam a falar da vida dos outros. Têm mais nada a fazer. Têm mais nada a fazer. Como é que está ligando o cu? Eu sou adequada. Mas agora estou a ficar revoltada quando há as pessoas que andam a famar, que me famaram. Andam no mundo inteiro a ser defamada. Eu não admito. O que é uma amiga ligou o privado, que tem a ver. E eu te ligaram para o Facebook a dizer essas coisas. Eu sou boa pessoa. Eu não ando no mundo assim para ser defamada. Porque até agora ninguém falava de mim. E é para fazer um juízo numa brincadeira. Eu sou livre de fazer aquilo que eu quero. Será? Estou com esta cara feia, mas não é para as pessoas boas. É para as pessoas mais que elas não merecem andar aqui na terra. São os juízos que andam aqui. Os animais. São piores que animais. As pessoas são piores que animais. Tenham vergonha na cara andam aqui a partilhar os meus juízos. Já me pediu autorização a mim para andar a partilhar os juízos. Bateu no YouTube para andar a ganhar dinheiro a minha custa. Isso vai... E vou precisar a pessoas. Ou a janela, ou a polícia e vou precisar. Não é assim. Não é assim como é para tantas pessoas. Penso que é. Pegar e partilhar os juízos da minha horda. E há uma estúpida a partilhar meus juízos para o Facebook dela. E outra pessoa para pegar os meus votos. Isso faz. Isso é vigente. Isso é pior que... Não é um ser humano. É... 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 São burros. Mais que burros. Há burros inteligentes que essas pessoas. Vocês vão ver. Esta cara feia que estou a fazer e agora estou a sorrir. Esta cara feia é para as pessoas que... Para as pessoas más. Rúhos estúpidas. Burros da merda. Lá de indicarmos nomes agora estou a chamar nomes. São as burras da merda. Essas pessoas que não têm juízo. Estão a dizer que tem vergonha de mim. Estão fazendo mentir. Eu não sou nenhuma puta. Não sou nenhuma vaca. Sou uma pessoa... Sou pobre, mas sou honesta. Certo? Sou honesta. Está nos ouvindo. São pessoas más por alho. Sou pessoa honesta. Ando aqui a chamar o mundo inteiro. Para que nos vire. Sempre dê autorização. Amém? Como é que se viu isto? Nem é que se viu. É por isso que o Manoel Goixa o Manoel Goixa convidou para vir aqui. Até bem aí. Amanhã o Manoel Goixa e eu vou dizer que eu não estava com a língua fora. Que era ouvido por frio dele mas não estava com a língua fora. Eu sou um seromante e já tenho. Eu vejo ainda não estou boento. Estou fina. E o meu irmão? Eu acho que é toda a razão. É toda a razão. E o meu irmão? Ando a tocar um vídeo que é que ele não é o meu irmão. É o meu irmão sim. Mas eu tenho os gostos de ser o meu irmão. E ele é o meu irmão. Ó. Posso gravar? Ó. Está aqui o jovem a dizer que tem ilusão. Olha. Ó. Os jovens são a famar-me. A famar-me o Goixa não vão vir aqui até bem aí. O meu irmão está doente de psicólogos também. Eu já entrenei o meu irmão. Eu já entrenei o meu irmão. A irmã, eu próprio já entrenei o meu irmão. Quando ele voia e a minha mãe, a minha filha da mãe veio a minha casa para eu ajudá-la a pedir ajuda porque eu já entrenei o meu irmão. O meu irmão é doente da cabeça do cérebro. É doente, infelizmente, problemas mentais. Porque ela é da psicoterapia para na fiela. E eu o povo goer e bebe e depois veio-me soltar para a minha porta. Embrugunhar-me. Defamar-me. Isto não se faz. Estava aqui o jovem a dizer que eu estou a dar a razão. O jovem. Estou a dar a razão. Alguém vai-me pagar isto. Quem andou para tirar os ruídos eu vou pressar a pessoa. E no YouTube. Também anda lá no YouTube. Vou pressar a pessoa. Estou a ganhar dinheiro à minha custa. Eu estou vestida. Estou vestida mas não é a custa de ninguém. É à minha custa. Sou pobre. Não sou honesto. Não é que mostro tudo do meu irmão a dizer que eu tenho muito dinheiro e se não tenho. Eu se tivesse muito dinheiro tinha acabado a minha casa. O meu prédio a minha casa está toda para acabar. Está tudo para acabar por fora e por dentro. Eu moro nos cabos em baixo. Nas heragens que eu moro. É lá na que tem dois quartos em uma sala eu cozinho. Ando a beira. Não é luxo. Já estou há 21 anos nas cabos. e o meu irmão fez esse vídeo para me tramar na mim por causa por causa da mal da mal não era o meu irmão que estava na minha beira. Eu que me lembro de dizer que era o meu irmão mas não era. Era uma pessoa que eu não vou dar o nome de quem. São estúpidas pessoas vestas que estão que falassem não de vocês ou da vossa família. Eu não sou da vossa família. Eu não sou da vossa família. Eu não sou da vossa laia. Eu não sou da vossa laia. Eu não sou da vossa laia. Da vossa família. Daquelas que a sua mama a fazer pouco de mim a escrever no meu vídeo. Eu sofri de Vila São Domestres. E agora devisto-me com os vídeos que eu faço para me divertir para esquecer da minha Vila São Domestres. Será que as pessoas me percebem? Já era alegre. Já era alegre. Há-me nervado com essas coisas. Assim.